Teve muita comunista que eu chamei aqui falaram que, pô, a gente tá com 116 milhões de pessoas que tem insegurança alimentar. É. Esse número reflete isso que você tá falando. Então por que tá abrindo açougue na Cidade Tiradentes? É, eu acho porque tá abrindo novos negócios na Cidade Tiradentes. Porque tá abrindo, tudo bem, tem uma coisa que eu odeio, que é a adega, tá ligado? Pra mim é uma das maiores desgraças que já... A adega? A adega, eu odeio a adega. Por que você odeia a adega, cara? Porque nasce uma a cada... Mano, tá tendo mais adega. Maravilhoso, adoro o vinho, né, cara? Ah, mas isso na periferia é uma desgraça. Tá tendo mais adega do que cabeleireiro. Teve uma época que a gente fazia até essa zoeira. Falava assim, caraca, na periferia tem um cabeleireiro em cada rua. Às vezes dois, tá ligado? Agora você tem uma adega. Ou seja, tá todo mundo enchendo a lata de cachaça, ao invés de estar só preocupado com a beleza cortando o cabelo. Cara, mas negou o cedo. Isso pra mim já é uma coisa ruim. Mas mesmo assim, tá abrindo. Ou seja, tem gente pra gastar. Tem dinheiro ali. Tem dinheiro ali. Tem um mercado a ser explorado, né? Isso. Se a gente estivesse na fila do osso, como todo mundo... Tá, mano, não tô falando... Negão, então ninguém... Tá ligado? Ele sempre leva pra esse lado. Você tá falando que não é 100 milhões? Ah, então você tá falando que ninguém passa fome. Não, deve ter uns 10 milhões que passam fome, pelo menos. Tá ligado? Os caras falam 30, né? Mas aí eu vou questionar. Eu vou questionar. Porque aí a gente também tem que ver quais são os institutos, como tá sendo produzido esses dados. Por exemplo, é fato que no Brasil hoje mais de 100 milhões de pessoas sofrem de questões alimentares. não somente fome. O que que é isso? Três refeições ao dia. É. Bem feitas. Então, existe um número no Brasil, um dado no Brasil, que é endossado e ratificado por uma série de institutos, que consta que mais de 100 milhões de pessoas justamente têm esse problema com a questão alimentar. Mas às vezes também não é uma questão de tá faltando comida. É uma questão de eu não tenho tempo porque eu tô trampando. Muita gente, muita gente, eu tomo café e o resto só vai ver a janta. Porque o cara não para pra almoçar. Ah, negão, mas isso tá... Mas ele entra nessa contagem. Mas a questão da desigualdade, existe fome no Brasil? Não, não, não. Não, pelo amor de Deus, eu sou o último... Não, existe fome, mas é uma pandemia da fome? Todo final de semana que eu tô em casa, sempre bate alguém pedindo comida. Sim, total. Sempre bate alguém. O meu ponto é o seguinte, o meu ponto é o seguinte, tanto o pessoal de esquerda, quanto o pessoal de direita, mais playboy, acha que, por exemplo, o cara tá roubando pra comer. Enquanto que eu posso garantir que ninguém rouba pra comer. Antes disso, existe um caminho gigantesco que é igreja, existe o caminho de pedir, existe o caminho de bater de porta em porta, existe o caminho de bater na sua porta pedindo óleo de comida pra poder vender, existe o caminho de pedir rescalso, existe um caminho gigantesco. Tá ligado? Até o Lancelote, que eu não vou com a cara dele, mas ele é um ótimo exemplo disso. Ele é um puta cara. O Lancelote é um puta cara. Tá ligado? Ele é um ótimo exemplo disso. Ele faz uma desigualdade, né? Ele é puta cara, porque isso é ser cristão. É isso é ser cristão. É você ter esse olhar. Agora, essa questão da fome, eu concordo, mas tem um porém. O cara que rouba um pão, tudo bem, pode ser exceção, mas o cara que rouba um pão, que esses dias eu vi inclusive um caso de um cara que roubou um, colocou um pacote de linguiça na cueca. Esse cara tem... É o lugar onde você guardaria linguiça, não faz sentido. Isso foi maravilhoso. Não, aí o cara abrindo, e a mina tira, né? Fala, pô, pegou. Porra, o cara... Esse cara é uma coisa. É. O cara que rouba, que faz... O cara que tá lá em Brasília, desviando de saúde, educação, é outro tratamento. Então, eu acho que também a gente tem que saber distinguir. Ah, sim, sim. Mesmo sem decepção. Porque tem um cara, sim, aí eu discordo, que rouba pra comer. Que rouba pra comer. Não rouba, mas furta. Tá no mercado, aí o cara pega, sabe, vai colocando umas coisinhas e tal, dá um migué, esse cara passa fome. Não pode confundir com nóia que rouba pra usar droga. Não. Sabe por quê? Tem pai de família. Não, eu tô dizendo assim, porque assim, já cansei de estar no ferro velho lá e o cara querendo me vender. Passa de dente, desodorante daquele da gilete, carne, tá ligado? Porque aí ele não roubou pra comer, ele roubou, tá ligado? Ele roubou pra poder vender pra comprar droga. Ah, também, há essa galera também. Sim. Entendeu? Então, isso que é louco, o debate no Brasil fica sempre numa coisa muito exagerada. Sim, é. Tá ligado? É todo mundo querendo fazer parecer que o Brasil tá muito ruim pra que você vote... Isso, porque a referência, mano... Na oposição. A referência é muito... A referência do pessoal boy é daquelas pessoas que estão próximas a ele e não querem... Não é desagradar, tem outra palavra. Próximas a ele quem? Por exemplo, mano, você tá numa área da hora aqui, tá ligado? Aí vamos supor que tá passando o cara que pega a reciclagem aqui na sua rua. Entendeu? Vou dar esse exemplo porque eu já passei por esse exemplo. Aí, por cargas d'água, sei lá, você tá esperando o seu Uber, o cara tá passando o carro de reciclagem e tal e por algum motivo você começa a trocar ideia. Entendeu? Por você tá numa condição melhor, você sempre vai achar que aquele cara tá fazendo aquele trampo e aquele trampo, pá, não dá tanto dinheiro pra ele e tal porque ele tá, tipo, precisando muito fazer aquele trampo. Certo? É difícil pra você enxergar que às vezes aquele cara tira cinco conto num mês. Pode crer? É difícil por quê? Porque ele tá com uma roupa suja, ele tá com uma perua véia, então ele tá com uma aparência assim, mas muitas vezes ele tá com essa aparência porque fica mais fácil dele ter as coisas. Eu sei porque eu, era o meu disfarce. Tá ligado? Sim, você me contou. Lembra que eu te contei isso? Sim, sim. Entendeu? Então, quando você começa a conversar com esse cara, existem dois tipos de pessoa. Existe a pessoa como o Alessandro, que não mente em relação a isso, tá ligado? E existe a pessoa que vai mentir. Porque ele vai... Para ele ser pior, ele causa mais pena de você que causa você dar mais dinheiro pra ele no final das contas. É, não em dinheiro, dinheiro. Também tem a galera do dinheiro. Lucro, né? Tem a galera do dinheiro. Mas, aqui a gente tá falando do cara que trampa. Sim. Então, por exemplo, sei lá, você tem esse frigobar aí que você fala, pô, esse frigobar tá meio ruim, já tava afim de jogar fora, mas eu tava segurando porque você é aquele cara que tem dó de jogar as coisas fora. Depois que o cara te contou uma história triste, porra, na outra semana você tá falando, mano, já deixa o frigobar pro mano pra ver se ele faz uma moeda. Você tá ligado? Pô, muito melhor ficar aqui... Assim entra a empregada doméstica, assim entra o Uber. Você entra em um Uber hoje, você não sabe se ele é bolsonarista ou se ele é petista ou se ele não vai votar em ninguém porque ele morre de medo de perder a estrela. Pode crer. Tá ligado? Pode crer. Por isso que muita gente fala assim, pô, todo Uber que eu entro ele vai votar no PT. Puta, tem uma galera, cara, de esquerda, que fala, nossa, virei um voto agora. Virei um voto. Ah, cara, você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem, velho. O garçom. O garçom tá doido pela sua gojeta, velho. Você acha que esse cara, mano, vai discutir política com você e correr o risco. Só se o cara for muito burro. Sim, sim. Tá ligado? Ou muito convicto ideologicamente. O segurança. Mano, todos os trampos você tem medo de perder, velho. Principalmente trampo que você ganha bem. Sim. Tá ligado? Trampo que você ganha bem você tem medo de perder. Então você vai mentir sem dó e piedade, velho. Tá ligado? Você vai concordar com tudo. Você vai... Mano, você tá vendo o cara ali com a camiseta vermelha do Sem Terra. Porque Playboy adora usar essa camiseta ou o Boné, tá ligado? Sim. Você vai falar pra aquele cara que você votava no Bolsonaro? Não. Mano, você vai falar... Você não quer perder a estrela. Não quer perder o cliente. graças ao Sem Terra eu tô onde eu tô, no restaurante. Então você vai até meter essa, velho. Mas aí é outro tema, né? Outra pauta. Ah, mano. Já tive o hype do MST também que eu defendi os caras, pô. Aí, ó. Eu defendi os caras. Mas não defende mais? Não, defendo, lógico. O MST eu defendo. Você tá noção, cara? Só no Rio Grande do Sul mais de 80% da merenda de escola é fruto da agricultura familiar chefiada pelo MST. Então é absurdo. Eles fazem um trabalho bacana. Mas é o Estado que compra deles, é isso? O Estado compra deles. Entendi. E eles também vendem no mercado convencional. Isso é legal também. Aham. E eu não sabia. Eu nunca vi pra comprar. Depois que teve um hype lá que eu defendi o MST lá na Jovem Pan eles me convidaram pra conhecer o armazém do campo. Foi com bolos e tudo, ó. Ah, dá lá. Foi com bolos. Os bolos recebeu. Aí a gente começou... Ficamos mais de uma hora tomando cafezinho, conversando, puta cara. E eles me apresentaram assim porque eu realmente não conhecia. Eu defendi o MST lá contra uma fake news que a Pietra mandou lá. Mas aí eu defendi. Mas eu não conhecia. Aí os caras me convidaram. Pô, Léo, vem aqui. Vamos conhecer e tal. Me deram uma puta cesta. Chocolate orgânico. Caralho. Ovo, geleia, até cachaçinha com a foda do Lula. Os caras me deram, cara. Pior que é mesmo. E eu deixei pra Pietra ainda. Eu deixei pra Pietra. Pra ela e um punézinho, cara. Pior que é mesmo. Foi no ar. Eu dei no ar pra ela. Foi no ar. Foi muito legal. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais. Mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Monarch pra não perder nada. Segue a gente lá. Tchau.